E em nenhum outro há salvação. 18ª Consciência Cristã. E em nenhum outro há salvação. Campina Grande, na Paraíba. Vai sediar de 4 a 9 de fevereiro de 2016, no Parque do Povo. Um dos principais eventos da Agenda Evangelica Brasileira. 18ª Consciência Cristã. Plenárias, seminários e painéis com expoentes da fé cristã no Brasil e no mundo. Então abra comigo em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler versos 15 a 17. Efésios 5, versos 15 a 17. E no decorrer do nosso estudo, a gente vai abrir a Bíblia algumas vezes. Mas esse vai ser o nosso texto principal. Diz assim. Presta atenção. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Quero pegar essa última frase, que ela tem a ver com o tema. Eu escolhi como tema uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente é cristão. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu peguei esse verso porque ele fala, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero dizer, antes de prosseguir no meu estudo, é que essa é uma ordem. Tem uma ordem bíblica que diz que você tem que procurar compreender. Não é uma questão de, ah, pra mim não interessa. Ou, ah, isso não é um assunto que me cativa. Se não cativa, você tem problema. Tem que te cativar. Porque você tem que procurar compreender qual a vontade do Senhor. É ordem bíblica. Mas aí a gente vai tentar descobrir o que é essa vontade e como entendê-la. Ok? Então vamos lá. Eu quero começar expondo o que eu entendo ser uma confusão no meio evangélico. E eu acho que confusão é a melhor palavra mesmo. Infelizmente, vários cristãos têm tido dificuldades com esse assunto. Por quê? Porque eles usam os mais variados chavões sem entender o que esses chavões significam. Então eu vou começar com um clássico. Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida. E esse chavão, ele normalmente significa que Deus tem coisas boas reservadas. Quando alguém usa esse chavão, é pra consolar a amiga que veio pra casa frustrada. Porque o namorado terminou com ela. E aí ele fala, não, ele não merece você. Você merece uma coisa melhor. Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida. Normalmente é pra confortar assim. Quer dizer, Deus tem uma pessoa melhor pra você. Ou se não, o moço chega em casa e fala assim, mãe, perdi o emprego. E agora, o que a gente vai fazer? Meu filho, onde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Não é? Esse tipo de chavão, ele mostra que a gente sempre tem a expectativa de que Deus tem uma coisa muito, muito, muito boa. E eu preciso te dizer algo muito sério. Ele tem mesmo. Só que você e eu não temos aprendido a apreciar o que ele tem reservado pra nós. Sabe por quê? Abre Romanos capítulo 8. Romanos 8 tem um dos versos mais citados por nós, mas poucas vezes compreendidos. A partir do verso 28 fala assim, ó. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A saber, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente ama esse verso. Esse é verso pra confortar a gente que tá desanimada, né? A pessoa tá doente lá, ou tá assim triste. Não, sabemos que todas as coisas cooperam. Tento passar no concurso um ano, dois anos. Tento vestibular um, dois, três, quatro. Não, sabemos que todas as coisas cooperam pro bem. A gente ama esse verso, só que a gente não percebe o que segue no texto. O texto fala em que sentido que as coisas cooperam pro bem. Ele te dá, já, o sentido. Aí ele continua, ele fala assim, e aos que de antemão conheceu, verso 29, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Sabe o que esse texto tá dizendo? Que Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida. Mas não é o que você tava esperando. Aleluia! Mas é uma pena, e eu vou mostrar o porquê que me entristece isso. Porque, embora a gente já tenha ouvido falar desse plano redentor, ele normalmente não nos satisfaz. Porque quando a gente ouve, ou fala, Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida, a gente quer ouvir outras coisas, não isso. A gente tem a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa a mais. Então, se eu perdi o emprego, é porque Deus tem um emprego melhor pra mim. Eu costumo dizer que se fosse assim, já pensou se fosse assim mesmo? Era bom ficar desempregado, que o próximo sempre é melhor. Já pensou? Perdi o emprego 15 vezes, hoje eu tô ganhando muitos mil reais. É porque se Deus sempre tem melhor, então é melhor ficar desempregado. Ou se não, você sonha em ter um cônjuge e enquanto espera por uma esposa ou por um marido, você fica aguardando coisas e às vezes nós prometemos coisas que Deus nunca prometeu. Deixa eu citar uma outra, que é praticamente o título dessa, uma outra frase, um outro chamão, que é o título dessa palestra. Eu quero descobrir a vontade de Deus pra minha vida. E por que que eu escolhi esse tópico? Porque quando a gente usa essa expressão, a gente não tá falando de descobrir o que que a Bíblia fala sobre namoro, ou sei lá, o que casamento, ou o que que a Bíblia fala sobre como ser um servo, ou como ser um empregado, um patrão. Não é nada disso. Quando a gente pergunta e fala assim, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus pra minha vida, a gente quer revelar as coisas que não estão na Bíblia, ou descobrir as coisas que não estão reveladas na Bíblia, tá? A gente procura detalhes que a Bíblia não revela sobre a nossa vida pessoal. E o que que acontece quando você não tem esses detalhes na Bíblia? Então agora atenção, tem duas maneiras de você tentar achar coisas que a Bíblia não deixa claro. Não tem lá em Terceira Coríntios, Eber, você tem que ir pra Campina Grande, na décima sexta consciência cristã, e falar pros jovens, não tem isso. Não tá lá revelado, tá? Então como não tem Terceira Coríntios me falando que o Eber tem que ir lá pra Campina Grande, essas decisões sobre devo, não devo, faço, não faço, é prudente, não é prudente, elas entram no âmbito mais subjetivo. E aí tem duas maneiras muito comuns de evangélicos tentarem descobrir. Uma é mais comum entre irmãos pentecostais. e neopentecostais, o que quer que seja, que são sonhos, visões, profecias, coisas dessa natureza, tem atraído muitos crentes, que, me perdoe dizer isso, você pode ficar machucado, depois você briga comigo, agora você me escute, depois você pode soltar os cachorros, tá? Quando a gente procura algumas dessas coisas, a gente tá procurando uma versão gospel do que as pessoas têm no mundo. O que que é cartomante? O que que é vidente? O que que é ler a mão? Se não uma pessoa ansiosa, que tem que saber antecipadamente o que vai acontecer na vida dela. Lembre, Deus nos chama pra viver por fé, não por vista. E por fé significa confiar, mesmo quando você não enxerga a estrada na neblina. Por que que você continua dirigindo a neblina e não para e fala assim, eu não sei, de repente tem um precipício e vai saber se essa estrada foi construída pra enganar pessoas. Claro que você não faz assim, você anda devagar, você é prudente, mas você continua dirigindo. Devagar, com atenção, mas crendo, embora você não veja que tem estrada ali na frente. Nós fomos chamados a confiar no Senhor e não pedir pro Senhor nos dar um trailer do que vai acontecer. Entendeu? Sabe o que a gente quer? Senhor, eu não quero o filme inteiro, só o trailer, Senhor. Não é? Você fala assim, Senhor, se desse um trailerzinho, ai como seria bom. Só assim, um pouquinho, assim, ó. Só pra eu saber um pouquinho, pra eu saber se é por lá que eu devo ir. A gente quer o trailer. Mas, ver o trailer é receber informação que Deus não prometeu nos dar. Ai você vai dizer assim, pastor, mas graças a Deus eu não tenho essa coisa de sonho, visão e tal. Eu não, eu sou uma pessoa mais conservadora. Eu vou dizer o que os conservadores ou os tradicionais, o que quer que seja o nome, fazem em relação a descobrir a vontade de Deus pra minha vida. Eles também usam meios subjetivos. Diferentes, mas subjetivos. É o crente que fala assim, pastor, senti no coração. Deus falou comigo. Ó, ó, tá, ah, Deus falou muito forte ali. Tenho certeza. Deus falou no coração. Ah, são quando pessoas têm impressões. Ou quando Deus abre oportunidades, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ah, e eu quero mostrar que essa coisa de impressão, de sentir no coração, orei, Deus falou comigo. Embora, eu vou falar daqui a pouco, embora Deus possa confirmar certas coisas, é muito perigoso a gente fundamentar decisões importantes em sentimentos subjetivos. Quando eu digo sentimentos subjetivos, eu tô dizendo assim, coisa que não é palpável, que outro não pode investigar e dizer, muito sensato da sua parte. Quando a gente entra no âmbito das impressões, a gente então tá em terreno escorregadio. E o que eu queria falar nessa tarde com vocês, é mostrar um caminho melhor, por causa dos perigos desse subjetivismo, né? E eu tô falando de coisas aqui que interessam normalmente os cristãos. Quem não é cristão, normalmente não faz essa pergunta, mas quem é cristão frequentemente faz a pergunta, qual é a vontade de Deus pra minha vida? Só que ela faz em bases subjetivas. Como é que a gente fala que a gente tá certo de um caminho? Você fala assim, Senhor, confirma, Senhor. Eu quero receber confirmação do Senhor. E as confirmações são os tipos mais variados. Eu quero dar alguns exemplos aqui, mas antes dos exemplos, eu já vou alertar a você que alguns de vocês estão incomodados assim, só não lança tomate no pastor porque não tem tomate aí. Mas eu quero mostrar pra você o seguinte, que esse caminho que eu tô apontando, ele é perigoso porque ele é um atalho espiritual pra aquilo que Deus nunca propôs. Deus quer que você cresça e maturidade leva tempo. Procurar descobrir a vontade de Deus por esses caminhos é a mesma coisa que você tomar atalhos espirituais. Você não precisa crescer pra decidir. Você só precisa ouvir. A gente tem a impressão de que a gente cresce na vida, olha só, cresce na vida espiritual quanto mais nós temos um canal direto de fala com Deus. Errado. Os pais não lidam com os seus filhos tendo que dar cada ordem direta pra cada coisa na vida. Ele quer que o seu filho amadureça e baseado naquilo que ele recebeu da palavra do pai, aí ele vai agir sabiamente. É assim que filhos crescem em maturidade. Mas o caminho da maioria dos evangélicos é um caminho de atalhos espirituais pra decisões familiares, profissionais, decisões eclesiásticas. E ó, tem muita pergunta nessa área. Deixa eu dar alguns exemplos de perigos no tentar discernir a vontade de Deus. E eu quero falar desses porque esses eu percebo são muito comuns no meio evangélico. E eu acho que em alguma medida ou você já ouviu ou já praticou um deles. Eu acho importante a gente pensar sobre eles. Eu vou começar com um dos mais comuns. Talvez o mais comum. Pra gente achar que Deus está falando com a gente ou confirmando alguma coisa pra gente. Por exemplo, quando a gente fala assim, pastor, Deus abriu uma porta. Agora eu sei que é vontade de Deus. Deus abriu uma porta. Portas abertas normalmente são interpretadas por nós como sendo confirmação do Senhor de que é por aí que eu tenho que ir. E eu quero que você entenda uma coisa. Portas abertas para fazer aquilo que é lícito, aquilo que é correto, não tem problema nenhum. Recebi uma bolsa para poder fazer um sanduíche, né? E ir lá para a Alemanha e ficar um semestre. Devo ou não devo ir, pastor? Não tem nada de errado com isso. Você quer isso? Vá! É santo, é justo, é bom? Vá! Mas tem vezes que as pessoas entendem portas abertas para coisas que não são santas. Só que elas focam no portas abertas. A gente tem que tomar muito cuidado com oportunidades porque às vezes oportunidades abertas testam nossas motivações. O que você está fazendo? Tem certeza que isso honra o Senhor? E às vezes portas fechadas na verdade querem estimular a nossa perseverança. Por exemplo, em Atos fala que o Espírito de Jesus proibiu Paulo de pregar o Evangelho em uma determinada localização. Agora você imagina se isso é contra a vontade de Deus. Mas o Espírito de Jesus diz Paulo não. Agora não. Imagina se Paulo assim, Deus falou comigo e eu não tenho mais que pregar o Evangelho, gente. Não tenho mais porque Deus fechou uma porta e onde ele fecha uma porta é porque ele está dizendo não. No caso dele é óbvio que não funcionaria. Porque o que ele continua fazendo incessantemente? Pregar o Evangelho. Ele sabe que aquilo só testou a perseverança e a confiança dele em Deus. Mas Deus impediu. Então, atenção para isso. Portas abertas são uma oportunidade para você investigar qual a motivação para ir por esse caminho. Não necessariamente confirmação de Deus. Cuidado com isso. Uma segunda maneira uma segunda forma perigosa de discernir a vontade de Deus e essa tem gente que gosta demais são os sinais. Senhor, me dá um sinal. Você interpreta o sinal como você quiser. Como você quiser. O sinal pode falar para você o que o seu coração está querendo. Então, essa é uma maneira perigosa de a gente buscar orientação de Deus. Por quê? Muitas vezes ela revela os nossos medos e nossas inseguranças. E a gente sempre pende para aquilo que a gente gosta. e a gente gosta. Tchau.